Olha quem tá chegando! Roda a vinheta! Washington, O.D.E. Toninho Bondade, olha, que saudade, meu amigo. Essa é a nossa amizade que não prescreve, não termina, é vitalícia, né? Nem sei quando começou, no tempo do Guaraná de Rôia, do Irixi Niamigular, da pomada parisiense para o seu carro, Toninho Bondade. Grande abraço, meu amigo. Muita saudade de você. Estamos juntos, estou acompanhando aí a tua trajetória, torcendo muito aí para a sua nova empreitada e desejando toda a sorte do mundo. Pau na máquina, o rapaz!